O Pequeno Mário Dentro do berçário Era feito carta em envelope sem destinatário Um menino sem destino, sem nome no cartório Ficou num orfanato até o sexto aniversário E foi parar no seminário Onde o padre fez o Mário conhecer o abecedário Aprendeu a ler a Bíblia e o dicionário E aos doze já sabia escrever um diário O diário era o seu melhor amigo Onde o Mário confessava o seu desejo proibido de ser bibliotecário E conheceu uma mulher e todos os gêneros literários Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! Mudou de profissão, virou revolucionário Vai Mário! Vai Mário! Vai Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! O Mário tá na área e não tem páreo para o Mário Vai Mário! Vai Mário! O galoto Mário, lá no seminário Era feito um peixe fora d'água, preso num aquário Preferiu ir pra cidade mais um operário Quinze anos de idade, menos de um salário Menos do que o necessário Vida dura dividida entre a leitura e o trabalho Aos dezesseis já era um líder comunitário Era um jovem lutador e solidário Aos dezessete era banho no escritório Aos dezoito fez serviço militar obrigatório Mataram um soldado e precisavam de um bode expiatório O Mário era rebelde e foi pro interrogatório Inocente até que prove o contrário Foi torturado e virou presidiário E lá dentro teve tempo de arrumar seus pensamentos De um modo extraordinário Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! Mudou de profissão, virou revolucionário Vai Mário! Vai Mário! Vai Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! Mário tá na área e não tem páreo para o Mário Vai Mário! Vai Mário! Soltaram o Mário antes do horário A imprensa descobriu o julgamento arbitrário Divulgou a sua história e os seus comentários Sua vida e seu discurso libertário Todo ser humano tem direito a ser alguém Tem direito a ter um bem Do bom e do melhor, melhor pra todos nós Todo ser humano tem direito a sua vez Tem direito a sua voz Padres e mendigos, freras, prostitutas Todos são iguais, todos tem direito a paz Todos tem direito a luta Direito em dever e saber de ver E fazer acontecer Todos tem direito de mudar Nem todos que sonharam conseguiram Mas pra todos conseguirem Todos tem que ter a chance de tentar Não tem pra ninguém Mas tem que ter pra todo mundo E pra mim também Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! Mudou de profissão Virou revolucionário? Vai Mário! Vai Mário! Vai Mário! Vai Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! O Mário tá na área e não tem páreo para o Mário Vai Mário! Vai Mário! Missionário sem religião Sem religião Conquistou com uma legião Uma multidão Na sua missão contra a omissão Em todos os cenários Sul-urbano, suburbanos e agrários Mas o seu discurso igualitário Foi ficando cada vez mais duro Mais maduro e sem diário Incomodando os poderosos e reacionários Que já queriam ver seu nome no obituário Mas o Mário tava em todos os noticiários Nas escolas, nos campos universitários Nas favelas, nas poucas, nas bancas Nas ruas, nas fábricas Em todos os lugares E o Mário rebate qualquer argumento contrário ao seu ideário Debate com qualquer político, autoridade ou autoritário O executivo, a legislativa, o judiciário O latifundiário, a mega empresário Qualquer mercenário, do fundo monetário Ninguém nesse mundo E a pare pro mundo Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! Mudou de profissão Virou revolucionário Vai Mário! Vai Mário! Vai Mário! Vai Mário! Você conhece o Mário? Mário! Cansou de ser otário? Mário! O Mário tá na área E não tem páreo para o Mário Vai Mário! Vai Mário! E o Mário que era só um João ninguém Leu, escreveu, conheceu e foi reconhecido Cansou de ser otário? E pra quem tá cansado também O Mário é um exemplo a ser seguido Mário! Você conhece o Mário? Mário! É, mudou de profissão Mário! Cansou de ser otário? Virou revolucionário Vai Mário! Mário!